Em meu chão, em meu chão 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 É só que você não tem nada Está em torno de mim, eu te amo Eu te aperço e te sorris Mas se você não tem que me levar, também Você não tem que eu já, porque eu não me brilhe Ela é só um cheio de você Tchau, tchau. 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 Tchau.